Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Bom, existe uma medida provisória, número 1113 de 2022, atualizada, tá? Que faz mudanças no modelo de análise desses pedidos de perícia no INSS. O texto, ó, presta atenção, dispensa a passagem por exame de perícia médica para requerimentos de auxílio de incapacidade temporária, tá? Que é o antigo auxílio-doença. O que que tá dizendo aqui? Não vai ser mais preciso a perícia presencial, no caso, tá? Vai dispensar esse exame perencial presencial. A perícia presencial, ó, foi substituída por avaliação documental dos atestados e laudos médicos. Olha a importância, como aumentou a importância de você ter uma documentação toda atualizada, correta, com todos os dados preenchidos desse documento. Por quê? Porque não precisa mais convocar o segurado, por exemplo, para fazer um exame pericial. Apesar que você comparece na frente do perito, ele não olha na tua cara, ele não olha a documentação, ele não faz nada, também a sua presença ali parece ser dispensável, tá? Mas agora o INSS tá concluindo, atualizado, vocês viram essa portaria que é agora de 2022, que não precisa mais convocar o segurado para fazer uma perícia presencial. Isso pode ser feito através da documentação. Por que é importante você ter uma documentação atualizada? Por exemplo, um laudo com o nome do segurado, com o nome do médico, o CRM, o carimbo, a assinatura, o SID da doença, uma previsão aproximada de quanto tempo você vai ficar afastado. Tudo isso é importante, por quê? Esse laudo, não vão pegar um por um para ler, esse laudo é o próprio sistema do INSS que vai fazer essa avaliação. Qualquer informação que não esteja, por exemplo, constando no laudo, pode cessar ou cancelar o pagamento do seu benefício até que sejam restabelecidas essas informações. De acordo com a portaria 1486, também de 2022, será possível uma análise documental apenas para benefícios de auxílio doença B31, tá? Então, olha lá, olha, presta bastante atenção. Agora, no caso de uma perícia presencial, como você pode ser aprovado, né? Existem alguns requisitos que você tem que prestar bastante atenção. Por exemplo, a atenção nos documentos como nós acabamos de falar. A data e o horário, não chegar atrasado, pessoal. Se vestir adequadamente, quer dizer o quê? Você vai precisar, por exemplo, demonstrar um problema na perna, ortopédico no braço, não vai se encher de roupa também, não precise de paletó, gravata, vá com uma roupa normal, tá? Que facilite no caso. Se o perito resolver, que pode ser uma coisa assim de outro mundo, fazer uma avaliação em você, fazer um exame minucioso, fica fácil para ele, tá? Não fingir e nem exagerar. Fingir, eu nem digo. Agora, exagerar, mostre realmente a sua condição e nunca fale de diversas doenças. Foque na principal, aquela doença principal que lhe incapacita para você continuar exercendo a sua atividade, que vai fortalecer por que você fez o pedido no caso de um auxílio doença no INSS, porque realmente você está precisando e aquela doença existe. E tudo que você demonstrar tem que bater com o que está nos laudes. Eu já falei de pegadinhas que o perito faz. Você fala, ah, estou com problema de coluna. Perito, ah, tudo bem. Aí, de repente, ele derruba alguma coisa no chão, ele empurra para o seu lado. A maneira de você abaixar para pegar esse objeto que caiu no chão, o perito já consegue avaliar a sua situação. Vocês sabiam que existe isso? Exatamente, tá? O perito, ele vai avaliar você de uma maneira fria, tá? O perito, ele não é seu amigo. O perito não está ali para ficar resolvendo ou ouvindo os seus problemas particulares, tá? Seja breve nas suas respostas, específico. Se ele perguntar algo, responda o que ele perguntou e para, tá? Bom, um dos requisitos, vocês sabem, que para ter um benefício no INSS, o que pega muito é a carência, tá? Que é isso? É aquelas 12 contribuições que você tem que ter feito para ter a qualidade de segurado, para garantir que você tem direito. Existem algumas doenças com alguns SIDS que dispensam esse tipo de carência. Por exemplo, a tuberculose ativa, a rancenia, a alienação mental, a cegueira, tá? Ou visão molecular, a paralisia irreversível incapacitante, a cardiopatia grave, o mal de parque, essas doenças, elas dispensam esses 12 meses de carência, caso você tenha contraído depois que você entrou para o regime geral, tá? O que quer dizer isso? Que se você já tinha, antes de começar a trabalhar e entrou na Previdência Social já doente, você vai precisar cumprir esses 12 meses de carência, tá? A aprovação na perícia depende muito de você, tá, pessoal? Também não é só do perito. Você precisa agir da maneira como nós falamos aqui. O que vai acontecer se você não passar na perícia? Você vai poder fazer, por exemplo, um recurso para uma nova perícia, porque você não concorda no caso com o que o perito, essa primeira avaliação, esse diagnóstico que esse perito fez. Lembrando, a partir do momento que você fez o pedido e o protocolo, o INSS tem 30 dias para marcar a perícia. Caso isso não ocorra, o que acontece muito em algumas cidades afastadas, ou mesmo porque está super lotado de peritos, se o INSS não marcar a perícia em 30 dias, você pode enviar toda a documentação através do portal Meu INSS, essa documentação que comprova a sua incapacidade, em 10, 15 dias o INSS vai liberar para você o benefício de auxílio-doença pelo período de 90 dias. Ele é prorrogável, só que você só pode fazer uma prorrogação, nesse caso, do auxílio-doença que foi concedido sem a perícia presencial, que é por 90 dias, você só pode fazer uma vez. Aquele que fez perícia presencial, por exemplo, recebeu a carta de concessão do benefício, lá não está marcado, por exemplo, a data de cessação desse benefício, ele é válido por 120 dias, tá, pessoal? Tem que prestar bastante atenção. E caso estiver vencendo esses 120 dias, você não se recuperar, você ainda precisa de um tempo maior, 10, 15 dias antes de vencer esse prazo, você tem que ficar de olho, você deve pedir uma prorrogação no INSS, porque você ainda não se recuperou. Lembrando que tudo isso pode ser feito através do portal Meu INSS. Se você não sabe como faz o cadastro, nós temos vídeo aqui no canal que eu explico de uma maneira muito simples, uma maneira fácil, de como você fazer esse cadastro e como você utilizar esse portal, que é muito importante para os segurados, tá? Por exemplo, que é feita de um pedido de prorrogação, de um requerimento, ela tem, no máximo, 45 dias para ser feita, tá? Caso não seja feita, você pode buscar aí, em vias judiciais, por exemplo, um mandado de segurança, que vai ser um comunicado, uma ação que vai chegar rapidamente à mão do magistrado, mostrando que o INSS não está cumprindo prazos exigidos por lei, tá? Nesse caso, pode gerar até multa diária para o INSS. Os benefícios de incapacidade, eles são campeões de negativa, tanto no INSS como na Justiça Federal. Benefícios que estão há mais de seis meses sem fazer perícia, eu já vou sugerir que você já deve promover aí todos os documentos, a atualização desses documentos, porque com certeza você vai ser chamado, tá? Muitos casos, o perito também está encaminhando esses segurados para a reabilitação profissional. Se você está na reabilitação profissional, o seu benefício ele não pode cessar enquanto você estiver dentro do programa, nem mesmo você ficar sem pagamento, tá? A reabilitação profissional, ela não tem um período certo, por exemplo, vai durar X meses ou X anos. Existem pessoas que estão há anos, quatro, cinco anos na reabilitação profissional. Você vai ter o contato de uma assistente social do INSS que vai fazer uma avaliação e vai mandar você aguardar. A partir do momento que você for chamado, vai ser lhe oferecido alguns cursos, tá? O INSS está se utilizando naqueles cursos à distância, né? Online. Muitas pessoas estão reclamando porque o INSS, você faz o curso, você não aprendeu quase nada e eles estão dando alta como você já tivesse hábito a retornar ao mercado de trabalho. Se isso estiver acontecendo, procure um advogado previdenciário em ingresso com uma ação judicial, tá? O INSS não pode fazer isso. Mas outra coisa que está acontecendo também é acordo. O INSS fala, ó, você paga o curso do seu bolso e nós continuamos pagando o benefício para você. Isso não existe, pessoal. Não existe. Você está numa reabilitação profissional, você está recebendo o benefício do INSS porque você está incapacitado e essa é a única renda. Como é que você vai poder pagar um curso do seu bolso para continuar mantendo essa renda? Isso o INSS está utilizando principalmente com pessoas simples, com pessoas que não têm esclarecimento. Então, nós estamos trazendo isso aqui para você. É um absurdo. Negue. Fale não e passe e mostre que você tem conhecimento que a responsabilidade da reabilitação é do INSS, não é sua. Se ele não tem como oferecer um curso para você, se não tem como reabilitar você para a sua função ou para qualquer outra função, você deve ser aposentado por invalidez. O INSS não tem esse poder de, por exemplo, pela reabilitação profissional estar completamente desestruturada, obrigar o segurado a pagar um curso porque senão vai ser cessado o benefício. Isso não existe. Não está em lugar nenhum da lei. E se caso acontecer isso com você, procure imediatamente a justiça. Isso não pode acontecer de maneira alguma. Meu amigo, minha amiga, que chegaram aqui pela primeira vez, nós temos diversos conteúdos que já ajudaram muitas pessoas, muitos inscritos aqui do canal conseguiram resolver problemas com as dicas, com as informações e o conhecimento que nós trazemos aqui. Eu espero que você se junte a nós também. Se esse vídeo ajudou, as informações foram importantes, não deixe de dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para você ser sempre beneficiado com os nossos novos conteúdos. Conteúdos diários que podem ajudar você a resolver aquele problema que está dando dor de cabeça tirando seu sono no INSS e você não paga nada por isso. Meu amigo, minha amiga, que estão sempre aqui comigo, muitos desde o início do canal, eu não canso de agradecer, peço a Deus que abençoe a sua casa, a sua família com prosperidade, saúde, paz, harmonia e muito amor. Eu deixo a todos vocês um forte abraço e até os próximos vídeos.